O primeiro turno da eleição presidencial terminou com Lula vitorioso com uma vantagem de 6 milhões de votos em relação ao Bolsonaro. Essa informação é muito importante porque muitas pessoas receberam a não vitória em primeiro turno como se fosse uma derrota. E isso é uma coisa totalmente incoerente. Além dos 6 milhões de votos servirem para desmotivar os bolsonaristas, que acreditavam que estavam vencendo em primeiro turno com 60% dos votos segundo o Datapovo, essa eleição em primeiro turno está de acordo com as pesquisas que mostravam que o Lula tinha 48% das intenções de votos e essas mesmas pesquisas indicam que o Lula já abriu 17 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro no segundo turno. No segundo turno, obviamente, é outra campanha e nessa outra campanha alguns complicadores não estão presentes. Como, por exemplo, a campanha de reta final feita pelo Ciro Gomes para atrapalhar a campanha do ex-presidente Lula. Se é meritosa ou não a campanha do Ciro Gomes, ela aconteceu. O Ciro trabalhou durante a reta final para diminuir os votos do ex-presidente Lula e com isso ele conseguiu fazer uma migração de votos dos eleitores dele para o Bolsonaro. Isso é indicado nos resultados. O Bolsonaro tinha nas pesquisas aproximadamente 35% das intenções de votos enquanto o Ciro e a Simone Tebet caíram, o Bolsonaro cresceu. O que significa que são votos de revolta, são votos de raiva, esses votos de reta final de campanha. Nós temos agora 25 dias para que os eleitores do Ciro que migraram para o Bolsonaro entendam que fizeram coisa errada. Mas e os outros votos? Os outros votos do Ciro e da Simone Tebet são votos de pessoas que não estavam dispostas a migrar para o Bolsonaro. Aqueles votos de pessoas que já dizem que votariam no ex-presidente Lula no segundo turno. A eleição em segundo turno é muito favorável ao ex-presidente Lula. O que não pode acontecer de forma alguma é qualquer tipo de desânimo dentro da militância, qualquer tipo de desânimo dentro da campanha em favor do ex-presidente Lula. E o motivo é muito simples, a eleição em primeiro turno fechou com 6 milhões de votos de vantagem para o ex-presidente Lula, o que significa que o Lula foi vitorioso no primeiro turno, mas não fez os votos necessários para vencer e levar no primeiro turno. Muito obrigado, inscreva-se no canal Leonardo Estopa, siga o Leonardo Estopa nas demais redes sociais e até mais.